Olá meus amigos do canal Futebol, estamos aqui mais uma vez gravando aí os vídeos aí do Campeonato Brasileiro de Futebol começando aí pela Série A, um vídeo antigo na verdade que eu já tinha gravado, mas deu problema no cartão e estou refazendo ele hoje. E vamos falar aí de Palmeiras 2, Corinthians 1, jogo esse realizado aí no sábado passado, né? Tudo bem que hoje é sexta quando eu estou gravando, já vai começar já a quarta rodada mas vamos voltar a falar aí um pouco aí do que foi Palmeiras 2, Corinthians 1. A equipe do Palmeiras do primeiro ao último minuto foi superior dessa partida, venceu nos cantos a equipe do Corinthians tivemos aí a equipe de Abel Ferreira aí vencendo nos cantos por 12x3, teve mais volume, abriu 2x0 rapidamente ali e o Corinthians ali quando já estava já no segundo tempo, próximo aí do final da partida ainda faltava mais uns 15 minutos de partida, conseguiu diminuir através de praticamente um gol olímpico porque a bola resvalou no zagueiro e acabou entrando em uma cobrança de escanteio do jogador Roger e foi isso meus amigos, terminou o Palmeiras 2, Corinthians 1, jogo esse que a equipe do Palmeiras mostrou mais uma vez o seu favoritismo e mostrou também a fragilidade dessa equipe corintiana o Corinthians que acabou ganhando aí durante a semana o seu novo técnico, o velho Vanderlei Luxemburgo técnico aí multicampeão nos anos 90, que nos anos 2000 começou a cair e depois de 2010 aí virou praticamente um treinador de segunda prateleira do futebol brasileiro que agora está retomando a carreira aí depois de algum tempo e vamos ver aí como é que vai se sair o Luxemburgo aí que não se saiu tão bem no seu último trabalho vamos acompanhar também a equipe do Corinthians que não para de perder seja no Campeonato Brasileiro como seja na Libertadores da América Corinthians esse aí que tem aí uma dura missão aí dessa vez a enfrentar também a sua frente mais uma vez o técnico Vanderlei Luxemburgo aí campeão aí do ano de 98 que vai tentar repetir aí essa dura missão mais uma vez aí à frente aí dos mosquiteiros aí do Parque São Jorge vamos aguardar aí se a equipe do Corinthians aí consegue dar uma resposta melhor nesse Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A já a equipe do Palmeiras segue aí firme sem dúvida é o grande favorito para levar mais um título apesar de eu achar que o Palmeiras tende a melhorar o seu futebol mas sim jogando em casa vem demonstrando uma grande força Palmeiras esse é bom lembrar que num sorteio aí realizado também nessa semana pegará o Fortaleza pela Copa do Brasil será um duelo bem interessante ao meu ver dos dois melhores futebol até aqui do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A